A Polícia Federal cumpriu mandados com apreensão de material em Criciúma, Cocal do Sul e Uruçanga. Além de um funcionário da segunda vara do trabalho de Criciúma que está preso de maneira preventiva, outro servidor do tribunal foi afastado. Em alguns casos eles colhiam a assinatura do juiz, levando eles a erro, colocando esses alvarás aí dentre outros tantos documentos ali que eles acabam assinando cotidianamente. Em outros casos foi identificado que foi feita a falsificação da assinatura do juiz e com o documento falso sacavam os valores. Dali eles utilizavam outras pessoas e até mesmo as empresas que o próprio grupo contava, que é uma da área de promoção de eventos e outra uma construtora, para poder movimentar esses recursos. O Tribunal Regional do Trabalho não quis gravar a entrevista. Em nota oficial, declarou que a fraude foi descoberta em julho por juízes e servidores da segunda vara do trabalho de Criciúma. Logo que tomaram conhecimento, os magistrados denunciaram o caso à corregidoria que pediu abertura de inquérito para a superintendência da Polícia Federal. O objetivo do tribunal, segundo o comunicado, é esclarecer os fatos e ressarcir os valores desviados. Em caso de condenação, a pena pode chegar a 20 anos de reclusão. Os crimes investigados são peculato e organização criminosa. Identificado ali nós temos os dois servidores, a pessoa que utilizava a sua conta como passagem do dinheiro, que era onde era transferido imediatamente após o desvio, e na sequência as demais pessoas que figuravam como sócios dessas empresas ali, quatro pessoas. Obrigado. 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 Obrigado.